Música E aí meus queridos, belezinha, belezinha, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada no seu horário que você vai estar nos vendo, mas é isso aí, olha eu aqui, o Furlano, o nosso Furlano de Motos mais um vídeo, mais um por dentro da Furlano de Motos, eu peço começando aqui, vamos lá, vamos adiantando o pega aqui da Feizoca Feizer da revisão premium, revisão top, revisão só feita aqui na Furlano de Motos, ok? Vou mostrar para vocês como ficou a retífica da roda traseira ali, do cubo traseiro para os patins a limpeza da mesma, a limpeza do espelho do freio, o cabeçote dela que chegou da retífica, que já foi feito todo o acerto dele ali, bonitinho, retificado assentamento de válvula, na válvula, foi trocado o retentor e agora estou terminando já a montagem do motor dela, vamos lá, vamos lá, vou mostrar para vocês, vamos lá ver, vamos lá ver ó, opa, desculpa, é assim mesmo? tremeu é assim mesmo a Feizer aqui, ó, da revisão premium, como eu já tinha mostrado no outro vídeo, ó, a balança dela já está em ordem, está limpinha está ok? está tudo limpinha ali a parte de balança vou mostrar aqui para vocês a parte de freio, ó olha o espelho do freio dela, será que ficou limpo? hum? vocês lembram como isso aqui estava sujo? por fora eu não me preocupo não, porque eu vou limpar a molde daqui a pouco, então mas por dentro aí, ó olha que beleza limpinho, né? para você de cá aqui, ó o cubo dela totalmente retificado, ó olha que coisa mais linda, ó retificadinho, limpinho show de bola o componente está show de bola, ó se não fosse essa sombra fazendo isso ó que coisa mais linda do mundo está vendo? limpinho também, ó o cubo de roda já está limpinho também a pista dos patins de freio, né? e agora vamos dar uma olhada no visual da fezinha e vamos passar aqui para a parte de motor vamos lá? bom estamos aqui já na bancada, aqui ó com o motor vou chamar a atenção de vocês, ó proprietários, tá? para ficar bem atento quanto a isso porque parte de de filtro não roda muito, tá? esse é o filtro novo que a gente já vai estar colocando nela vamos estar substituindo as borrachas de vedação da tampa mas vou chamar a atenção para vocês, ó um filtro novo geralmente ele é assim, ó tá vendo? as paredes dele aqui, ó as estrias são bem próximas, ó não tem distância em compensação olha aqui um que o cara roda ou com óleo de uma qualidade inferior ou porque o cara rodou mais do que a quilometragem de máxima permitida filtro, gente é uma coisa muito barata trocou o óleo troca o filtro por que que eu falo isso? porque a hora que você dá partido o primeiro lugar que vai pressurizar a bomba é no filtro então você já imagina você tem um filtro velho, ó o óleo passa aqui ele já sai contaminadinho repara as espiras dele aqui, ó tá? ó como é que estão bem mais abertas do que esse daqui então aqui você já vê uma dificuldade maior de fazer a filtragem olha aqui como é que ele abriu bem olha como ele abriu tá vendo? então aqui você já vê uma certa dificuldade de filtragem que no normal aqui, ó no novo, você não vai ver tá? então muito cuidado quanto a isso trocou o óleo troca o filtro o cabeçote dela tá aqui, ó olha que coisa mais linda que ficou tá? lindo, lindo, lindo só na base de contato aqui onde vai a junta câmara de combustão aqui e tal as válvulas já foram feitas retentores novos então é isso aqui que a gente vai se preocupar junta aqui nova dela aqui, ó junta aí a amarra nova zero bala aqui também pra pôr como todas as juntas do motor dela retentor tudo original novo e aqui, ó retificadinho tá? planeadinho bonitinho padrão da Furlone Motopass pra não ter dor de cabeça aqui, ó o... opa deixa eu passar aqui aqui o motor dela coberto já, né estamos já terminando a montagem do mesmo olha só esse pistão dela aqui, ó e também, ó na parte da junta, ó toda retificada tá? toda retificada não me perco, ó não me prendo e não me perco tempo com detalhes que nem isso aqui, ó porque aqui não é a junta que vai alojado aqui, tá? não é a junta a junta só vai alojado aqui onde foi retificado onde não foi não preciso ficar perdendo tempo embonecando ele e fazendo qualquer tipo de coisa do gênero ah, e detalhe não também peço tá? também peço lá, né que nem na retífica que foi fazer o serviço né? na nossa retífica porque é uma retífica de família uma coisa antiga já eu não peço pra jatear ele como o pessoal gosta de jatear pra ficar naquela cor alumínio não, eu não peço pra jatear pelo seguinte porque eu ainda não montei no motor tá? eu ainda não montei ele quando é pedido pra jatear você tem que depois deixar ele em imersão em banhos químicos pra tirar as fagulhas tá? do jato de areia que fica grudado na peça e como a intenção não é essa nessa moto tá? não é essa então a gente trabalha exatamente onde é necessário aquilo ali não é necessário mexer ali tirar aquela sujeirinha aquela porcaria não é necessário não vai fazer diferença nenhuma depois a gente vai lavar a moto inteira vai fazer a limpeza com o lava seco e aí a gente tira aquilo tá? mas não vou mandar jatear não vou fazer nada disso por causa daquilo beleza? então ali é descartado mas como vocês viram cabeçote já retificado as válvulas já feito retífica de assentamento de válvula ali na válvula bonitinho coisa linda retífica aqui do cubo de roda traseiro a limpeza do espelho do freio a moto tá showzinha de bola tá aí fase final de montagem vou montar esse motor vou montar a roda traseira desculpa vou montar eles tá? pra agilizar o pega dela pra poder entregar ela logo valeu meus queridos vamos correndo que depois vou mostrar a montada vamos lá vamos lá bom galerinha beleza? voltando aqui olha eu Furlanino nosso Furlane Motos né? é nosso Furlane Motopeças mais um por dentro da Furlane Motopeças pra vocês porque o melhor pra você e pra sua motocicleta tá aqui na Furlane Motopeças revisãozinho como eu mostrei pra vocês naquela hora a mesa aqui não voltando vou mostrar pra vocês será que tá macio? será que tá macio? olha que beleza o próprio peso tá? a própria força dos cabos puxa ele o que não é nada tá? muito macia muito top tá? ficou show de bola essa caixa de direção muito bem ajustada agora lubrificada retificada ficou ó linda 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 vou mostrar pra vocês aqui ó o eletroinjetor também já foi limpo o corpo TBI dela também já tá limpinho ó o corpo TBI dela limpinho o eletroinjetor também ó limpo tá? tá tudo limpo e eu vou iniciar a montagem aqui do TBI vão colocar no lugar pra poder tá funcionando essa motocicleta vou chamar a atenção de vocês ó do tanto da suspensão tá? o pessoal ainda insiste em ficar usando óleo de transmissão de direção hidráulica não é óleo recomendado não é legal é um óleo que se degrada muito rápido e dá problema e o líquido que foi feita a limpeza do eletroinjetor do bico dela tá? pra vocês verem ainda tá no mesmo lugar como eles ficam sujos não é aconselhável pelo menos eu não reaproveito esses líquidos tá? daqui eu jogo ele fora e vou pôr mais um pouquinho de líquido nela e aí depois a gente usa em outro eletroinjetor só pra ficar legal valeu? vamos mostrar pra vocês aqui ó vamos lá aqui ó o líquido olha lá deixa eu dar um zoom olha aqui do lado de cá a pedaceira de resíduo que eles deixam um bico também que tava travado ó deixa eu girar ele assim ó tá vendo aqui no canto os pedacinhos então não tem muito onde correr não bom pessoal agora eu tô voltando aqui eu vou mostrar pra vocês ó a suspensão tão aqui tá? vamos iniciar o processo de desmontagem da suspensão dianteira e eu vou mostrar pra vocês nossa cheirinho tá horrível vou mostrar pra vocês aqui ó ó o óleo ó como é que sai aqui ó tá? esse é um óleo que não rodou 3 mil quilômetros ó ó de suspensão hidráulica ó ó de direção hidráulica desculpa ó vocês até é fã um da vida ó tá vendo? não é o óleo certo pra essa motocicleta mas os caras montam isso aí 99,99% das oficinas e de muita concessionária aí também tá montando esse óleo tá? vou pôr ele aqui ó pra vocês verem né bem como ficou a a cor dele né tá vendo? a cor dele vamos pra outra bengala ó tá? outra bengala vamos lá de novo ó pra vocês verem espero que esteja dando pra vocês verem aqui ó esse óleo ó ele já tá contaminado tá vendo aqui ó ele tá com uma coloração esbranquiçada por causa da espuma dele e o nível de contaminação dele ó olha no restante ó tá muito alto tá? tá muito alto é um óleo que absorve muita umidade quando exposto a trabalho severo porque a suspensão fica se movimentando constantemente então ele não aguenta ó que nem isso aqui ó ele contamina e perde eficiência aí meu bem não tem conjunto de retentor guarda pó trava que aguenta não tá? vai tudo pra caixa prega olha só tá tudo branco ó em cima ó vamos ver com esse outro como é que tá também ó já saiu até mais clarinho hein aí ó vocês espero que vocês estejam podendo ver ó nessa parte aqui ó onde tá caindo o óleo dessa bengala já tem uma coloração mais acinzentada também indício de contaminação tá? também indício de contaminação muito problemático isso aqui gente muito não faz isso não tá? faz isso não porque é pra lá de problemático tá? é pra lá de problemático isso aqui nível de contaminação aqui é muito alto não é uma coisa legal tá? meio trash pra não falar outra coisa tá ok? então eu vou desmontar essa frente aqui tá ok? vou desmontar essa frente o disco vai pra retífica tá? o disco dela já vai pra retífica vocês viram que ele tava bem baleado e vai voltar zero bala de novo tá bom? aqui tá no jeito vou continuar a desmontagem dele depois eu vou colocar o TBI mostrei pra vocês ali o fluido como é que fica feio tá? e depois vamos fazer a limpeza de chassi dela aqui de corrente dela aqui com desengraxantes os nossos produtos que a gente usa aqui as ferramentas tudo top tudo a venda na nossa loja virtual tá tudo em ordem se você não quiser tá comprando na nossa loja virtual às vezes você queira entrar em contato direto tá ok? tem o nosso zap zap aí que tá na descrição do vídeo tá na nossa loja virtual tá na nossa fanpage do facebook valeu galera bom vou dando uma agilizada aqui vamos vamos agilizando logo pega que eu quero montar essa frente ainda aqui dessa moto aqui vamos agilizando